Oi, terminando o primeiro ano. Hoje na nossa aula nós vamos aprender sobre vergonha e ansiedade. E para isso eu vou contar uma história do que aconteceu com o nosso amigo Camaleão. O Camaleão, ele estava um dia na floresta e o amigo dele, o Nico, chamou o Camaleão para apresentar o festival da festa junina que eles iam ter na floresta. O Camaleão, ele até aceitou, mas por ele ser um pouco tímido e ter um pouco de vergonha, ele passou o mês inteiro e saiu do que ele ia falar. Ele escreveu um texto, ele leu e releu o texto várias e várias e várias e várias vezes. Mas quando ficou perto da apresentação, o Camaleão começou a se sentir muito nervoso e ansioso e ele nem conseguia mais dormir direito. No dia da apresentação, quando ele subiu no palco e viu aquele monte de bicho esperando ele falar alguma coisa, ele tomou coragem e respirou fundo, mas aí ele sentiu a buchecha dele esquentando e ficando vermelho igual aqui nesse desenho. O Camaleão estava com vergonha. E aí ele até tentou falar algumas coisas, mas ele não conseguia. Ele gaguejava, ele tossia e não saía palavra nenhuma. E aí, como o Mico, que era amigo dele, viu que o Camaleão estava nervoso, o Mico subiu no palco, abraçou o Camaleão e falou para o Camaleão, para ele se acalmar, que tudo ia dar certo e que ele tinha escolhido o Camaleão justamente por saber que as pessoas gostavam dele e que tudo que ele falasse as pessoas iriam gostar. Até porque, lembra que a gente conversou que quando o Camaleão está feliz, ele fica todo coloridinho? Nessa hora, o Camaleão se encheu de coragem, foi lá e falou tudo o que ele tinha planejado e escrito no texto dele. Depois disso, o Camaleão se sentiu muito orgulhoso com ele mesmo e feliz por ter um amigo igual ao Mico. Você viu que na história, o Camaleão teve dois sentimentos? Ele se sentiu envergonhado e ansioso. E é sobre esses sentimentos que nós vamos falar hoje. Tanto a emoção quanto a vergonha, elas são normais. A gente pode ter elas e nós iremos ter elas. Mas qual é o sentimento? Acho que todo mundo sabe o que é vergonha, né? Quando a gente fica tímido, não consegue falar direito com as pessoas. E o que é ansiedade? O Camaleão, ele sentiu ansiedade antes de falar com o pessoal. Tanto que ele não conseguia dormir, ele ficava relembro e lendo o texto que ele tinha feito várias vezes. Ansiedade é quando a gente fica muito preocupado com alguma coisa do nosso futuro. Então, algo que ainda vai acontecer é quando a gente se preocupa com alguma coisa que iremos fazer amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um ano. Isso é ansiedade. O Camaleão, ele ficou ansioso para a apresentação que ele iria fazer. E tanto a ansiedade como a vergonha causam algumas reações no nosso corpo. O que a gente sente dentro da gente pode se demonstrar fora do nosso corpo. Por exemplo, o Camaleão, quando ele se sentiu envergonhado, ele ficou com as bochechas vermelhas, igual esse desenho. Você também já ficou com a bochecha vermelha quando se sentiu envergonhado por alguma situação? Porque é normal. O nosso corpo, ele reage de acordo com o que nós sentimos. Então, quando nós estamos envergonhados, ou com vergonha, a bochecha fica vermelha, podemos sentir frio na barriga, dor de barriga. Ou quando nós sentimos ansiosos, a gente pode sentir também dor na barriga, calar frio, que é um arrepio, ou começar a suar. Tudo isso faz parte. O que a gente sente dentro da gente, nós podemos demonstrar no nosso corpo também. Mas o importante é saber se acalmar, ter coragem, respirar fundo e ter amigos do nosso lado que nos encorajem, como o Mico fez com o Camaleão. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima semana. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto